5, 4, 3, 2, 1 Os defensores estão atacando Sai fora Atrás de você Cure-me Cure-me Acesse a me Cure-me Obrigado Cure-me 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 Estufa, obrigado! Sujo ascendente! Preciso de curar, drogado! Minha vontade se concretiza. Cure-me! Cure-me! Submeto! A minha parte! Impacto ao meteoro! Vem! Cure-me! 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 Obrigado! Cure-me! Preciso de carregar! Cure-me! Não perdi sua opinião. Punho a sangue inteiro! Minha vontade se concretiza. Obrigado. Não perdi sua opinião. Não perdi sua opinião. Não perdi sua opinião. Não perdi sua opinião. Frenco atirador! Punho ascendente! Não perdi sua opinião. Não perdi sua opinião. Estava precisando disso. O impacto meteoro está quase pronto. Nossos inimigos lobos serão derrotados. Não fraquejem! Sem chance! Gancho ascendente! Faltam só 10. Submeta! Não se usem o recurso da minha vontade! Não se usem o recurso da minha vontade. Impactou o meteoro! Frenco atirador! Abaixem as cabeças! Não! Frenco! Não! Não! Carabaça! Aaaaaaaaaaah! Vitória! Jogada da partida Jogada da partida